E aí pessoal, tô aqui no quilômetro 12, pessoal, eu peguei a mulinha aqui já Aí eu vou pegar Luan, ele tá nesse pasto aqui, ó, ele tá junto com o gado Não teve como eu levar ele pra horta ainda, não teve oportunidade É que eu tô, ele tá aqui ainda desde a cavalgada Eu vou pegar tudo pra dentro, pra você ver, tá muito bom, pessoal Então o pasto aqui, ó, tá ótimo, muito bom mesmo Aí ele tá bem louco Tá aí, pessoal, tá bem ali na frente, ó, tá ele e o gavião Eu vou levar eles dois, porque eles tão aqui misturados no gado Só porque não deu pra tirar ainda Eu vou colocar ele em um pasto separado, eles dois Pessoal, não vou montar de gavião hoje, porque ele pegou e a argola dele quebrou Aí minha prima já até comprou outra pra colocar Mas aí em breve eu vou tá fazendo um vídeo dentro aí pra vocês Bora, nego A gente tá luminhando, então o gordo tá Aqui, equivalente Bora, gavião, vai Gavião, olha pra você Aí você pode ver que ele tá sem a argola Bora Gavião Aí, pessoal, a molinha que eu tô botada é essa aqui, ó Ela é bem pequenininha, mas ela é uma molinha muito boa, pessoal Muito boa mesmo Olha os boi lá, só tô fechando o colcheto aqui pra trocar eles pra lá pro curralo Bora, vai Bora, gavião Volta a lua Bora Volta a lua Vai lá, vai Volta a lua Volta a lua Volta a lua Volta a lua Bora, gavião, vai Vai Gavião Vai Rapaz Hecho E aí, pessoal Tá vinhando É o boi da minha prima, pessoal Eu tenho até um vídeo nele, eu vou deixar o vídeo pra vocês dar uma conferida Bora, Gabi, pra lá, vai Aí assim que colocar a gola nele Eu vou estar fazendo um vídeo nele também Bora, vai O Luan deixei preso ali, pessoal Aí, pessoal, agora eu vou dar uma volta aqui em Luan Vou dar só uma voltinha aqui por perto, tá até chovendo Mas eu vou dar uma voltinha nele Deita, Luan, deita Deita, Luan, deita Deita, Luan, deita Deita, Luan, deita Vai, Luan, deita Deita, Luan, deita Olha aí, pessoal Já tem um tempinho que eu não tenho nele, pessoal Só não jogar com a vogada Eu deixei ele aqui, eu nunca mais não tenho nele E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.